Oi, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de beleza pela manhã. Eu começo sempre lavando o rosto, eu uso normalmente esse mousse de limpeza facial da linha Vinoterapia do Boticário, da linha Nativa Spa. E daí não tem segredo, né gente? É molhar o rosto e aplicar. Você pode usar qualquer outra solução de limpeza que você queira, mas eu acho essa espuma bem suave e como de manhã eu só retiro os cremes que eu passo na noite anterior, então essa espuma acaba sendo uma ótima opção. E aí eu seco e a sensação de pele fresquinha. Bom, de manhã eu gosto de aplicar a vitamina C, eu tenho duas da The Body Shop, a primeira é essa Instant Glow da Body Shop e o outro que é o que eu vou aplicar é a vitamina C Skin Boost. Ele é como se fosse um primer, é um gelzinho bem gostoso de aplicar na pele e deixa a pele super macia, radiante, é muito gostoso, tem um cheirinho de laranja maravilhoso, então eu gosto de aplicar a vitamina C assim que eu acabo de lavar meu rosto. Esse é o primeiro produto que eu aplico. Depois é hora de partir para os cremes, tá? O primeiro que eu uso é o para olhos, esse é o da Lancome, o Genifique Olhos. Eu adoro esse creme para a área dos olhos, eu costumo variar bastante, mas esse da Lancome é o que eu mais tenho usado nos últimos tempos e tenho gostado muito. Eu sinto que ele dá uma iluminada boa na pele, sabe? Eu aplico e vou espalhando com os dedos ou fazendo massagem, sabe? Para ficar um efeito bacana na pele. Depois de aplicar o creme para os olhos, eu vou aplicar o hidratante. Eu uso vários, tá? Eu uso esse da Avene, que é o Hidrance, serum hidratante. Também gosto muito do Meteor Heats, da Guerlain, que é esse que eu estou mostrando agora. E também gosto muito do Hydrating B5, da SkinCellicles. Eu vou variando, cada dia eu uso um, mas hoje nesse vídeo eu vou usar o da Avene, que é o serum hidratante Optimale. Eu gosto muito, ele é bem leve, ele é perfeito para peles sensíveis e desidratadas. Não pesa na pele, tem uma textura super gostosa. E se você tem pele oleosa, eu acho que você vai gostar dele. Porque ele tem uma textura de serum, bem leve mesmo. Vale a pena, tá? Hidratante aplicado. Agora eu vou aplicar o protetor solar. O meu favorito é o Antelius Arlissium. O que eu uso é o fator de proteção solar 70. Eu gosto de usar um protetor solar, com fator de proteção solar bem alta. E esse é ótimo, ele tem o toque bem seco. Assim que aplicado, ele fica meio branquinho, sabe? Mas depois ele seca e a cor uniformiza. E como eu sempre aplico maquiagem depois, não fica assim, não faz tanta diferença ele ficar esses branquiçados na pele, tá? O que eu gosto nele é realmente isso. Depois de seco, parece que você não aplicou nada na pele. Ele fica bem seco mesmo. E não interfere em nada na maquiagem. Eu aplico no rosto todo, inclusive no pescoço. E vou descendo um pouco pro colo, tá? Protetor solar aplicado. Nessa hora, eu gosto de sempre aplicar uma água termal. Ou então, eu uso essa água da Profuse, que é a água dermatológica. Ela tem pantenol, arnica, oligoelementos e matriz botânica. Ela é calmante, refrescante e hidratante. É uma delícia. Essa é a minha rotina diária de cuidados com a pele. Não são muitos produtos. Eu gosto de ter uma rotina mais rápida. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim. E aproveita pra se inscrever aqui embaixo no canal. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.